Amigos, nesse mês de junho de 2024, mais exatamente no dia 22, a Igreja Católica excomungou 10 freiras claristas do Mosteiro de Santa Clara de Belo Orado, na Espanha. A excomunhão é uma pena canônica extremamente severa que exclui uma pessoa da comunhão com a Igreja e da participação dos sacramentos. Essa decisão drástica foi tomada após o conflito das irmãs com o Vaticano, que culminou com a manifestação e com a decisão unilateral delas deixarem a Igreja Católica. A excomunhão reflete a questão da hierarquia como um dos pilares fundamentais da Igreja Católica, conforme previsto no Código de Direito Canônico. Em 2020, as freiras chegaram a um acordo com a diocese vizinha para adquirir o convento de Ordúnia, no País Basco, mas a venda acabou fracassando. A transação foi bloqueada em Roma, disseram as religiosas. Desde então, passaram a criticar fortemente o Vaticano. As freiras, lideradas pela Madre Isabel de la Trindade, publicaram um manifesto de 70 páginas em maio, acusando a Santa Sé de perseguição e pedindo reformas na Igreja. O nome do manifesto era Manifesto Católico. Elas se posicionaram contra a nomeação do padre Pedro Merino como superior do mosteiro de Santa Clara de Tordesilhas. As freiras fizeram acusações graves, sem, entretanto, apresentar provas. As acusações eram abuso de poder e má conduta sexual. Elas também destacaram a existência de divergências espirituais. O interessante é que o mosteiro de Santa Clara de Tordesilhas não era onde elas exerciam as suas atribuições. A Santa Sé, por sua vez, considerou as ações das freiras como um desafio à sua autoridade e um cisma, uma ruptura formal com a Igreja. A primeira reação do Vaticano, representada pelo arcebispo de Burgos, Dom Mário Iceta, foi fazer apelo ao diálogo. No entanto, diante da negativa das irmãs, o arcebispo finalmente pediu que comparecessem perante um tribunal eclesiástico para confirmar a sua decisão. As freiras rebeldes afirmaram não reconhecer esse tribunal e consideraram o procedimento uma farsa. O Vaticano as instou a se retratarem. Mas elas se recusaram. Diante de tão grave indisciplina, o Vaticano não teve outra opção senão aplicar a sanção da excomunhão. Em 22 de junho, a arquidiocese de Burgos oficializou a excomunhão das freiras, o que as proíbe de participar de sacramentos e as considera fora da Igreja Católica. A decisão tem um impacto significativo na vida das freiras, tanto em termos religiosos quanto em termos práticos. A excomunhão das irmãs Clarissas ressalta a importância da hierarquia na estrutura da Igreja Católica. O Código de Direito Canônico, que rege a vida dos católicos, estabelece uma clara estrutura de autoridade, com o Papa no topo e os bispos e padres abaixo dele. Essa estrutura hierárquica é vista como essencial para a unidade e o bom funcionamento da Igreja. O artigo 753 do Código de Direito Canônico, por seu turno, define a excomunhão como a pena mais grave que a Igreja pode impor ao membro. Ela é aplicada em casos de desobediência e de apostasia. As freiras do Mosteiro de Santa Clara de Belo Orado estabeleceram uma relação direta com Pablo de Rojas Sánchez Franco, um religioso excomungado recentemente. Elas, simplesmente, ao arrepio de qualquer determinação superior, decidiram colocar-se sob a autoridade do Pablo. Pablo, fundador da Pia União de São Paulo Apóstolo, é conhecido como sede-vacantista de primeira linha, além de megalomaníaco e arrogante que se apresenta como salvador da Igreja Católica inteira. O interessante é que o Evangelho enfatiza justamente a humildade e a obediência à autoridade divina. Jesus, em várias passagens, destacou a importância de seguir sua liderança espiritual estabelecida e de agir com humildade. Ou seja, o ex-padre não segue sequer as regras mais antigas do cristianismo. As freiras, o reconhecendo como autoridade espiritual, passaram a rejeitar os papos posteriores a Pio XII que consideram o último papa legítimo. O manifesto, no seu delírio, criticava a Igreja Católica por supostas contradições doutrinárias, ambiguidades e perseguições, argumentando que os papas pós-Pio XII eram usurpadores hereges. Elas acusavam a Igreja de abandonar a fé e se referiam a si mesmas como parte da verdadeira Igreja Católica. Em que pese a decisão de excomungar as freiras ter sido recebida com críticas por alguns que a consideraram excessiva, severa, eu entendo que ela foi correta. A excomunhão das irmãs Clarissas da Espanha é um evento complexo que levanta questões importantes sobre a fé, a obediência e o papel da hierarquia na Igreja Católica, onde o papa é a sua maior autoridade conforme claramente prescreve os cânones 331 e 375. Se você discorda da Igreja e se nega a cumprir as regras básicas disciplinares, você deve sair. Vá para outra Igreja ou até monte a sua que está cada vez mais fácil e rentável. Amigos, não se pode deixar figuras sismáticas dentro da Igreja sob pena de minar toda uma Constituição. A excomunhão, nesse caso, ela foi necessária para a manutenção da unidade da Igreja. As irmãs, elas ainda podem recorrer da decisão conforme prescreve o cano 1737. É isso aí, pessoal. Valeu! Obrigado. Obrigado.